Vou perguntar para o Bananinha. Só antes da gente continuar, eu vou pedir, por favor, para que os candidatos não usem apelidos pejorativos para se dirigir aos seus oponentes. Isso não é permitido pela regra dos debates, pode se enquadrar como xingamento ou como ofensa pessoal. Então, se alguém se sentir ofendido, pode pedir direito de resposta que será avaliado pela nossa comissão arbitral. Então, vamos tentar manter, prezar pelo bom nível do debate. Por favor, candidato, senhor, quem é o candidato para quem o senhor fará pergunta? De novo, por favor. Vou falar sem perguntar para ninguém, então. Não, por favor, o senhor precisa escolher um candidato. O futuro ex-prefeito. O nome dele, candidato, por favor. O atual prefeito, que é futuro ex-prefeito. O atual prefeito é o Ricardo Nunes. Vamos lá, o senhor tem 30 segundos. No último debate, eu estava terminando a minha fala falando que o Datena não é homem e aqui eu retifico, ele, retifico não, ratifico, que ele não é, ele é um agressor. E as cadeiras aqui foram parafusadas no chão, porque ele teve comportamento análogo a um orangotango, uma tentativa de homicídio contra mim. E eu quero agradecer todos os candidatos aqui que não foram solidários. O senhor tem um minuto e meio para a resposta, lembrando que o candidato que se sentir ofendido pode pedir direito de resposta. Eu peço direito de resposta para a gente poder tentar começar esse debate de uma forma civilizada. Nossa, a comissão vai avaliar, por favor. Olha, Pablo Henrique, eu fico muito decepcionado com a sua participação nesse processo eleitoral. E digo isso com todo respeito. A decisão do povo de São Paulo sobre o futuro da sua cidade precisa ser respeitada. O que se faz no processo eleitoral? É você colocar suas propostas e até fazer o confronto com os adversários, sobre as ideias, sobre o seu passado, que às vezes você discorda, sobre aquilo que você pode fazer. Você chegou só agredindo a todos. É o pai da Tabata, é o da Atena, é o Boulos, é a mim. A Marina você ainda poupou um pouco. Só queria deixar isso registrado, que eu acho que isso é muito ruim para você, te falando como se fosse o teu pai que te deu tantos conselhos lá atrás, como uma pessoa que hoje é prefeita dessa cidade e de coração aberto. Vamos tentar fazer um debate de qualidade em respeito à população aqui, em respeito aos eleitores. Eu até vou gastar esse meu tempo para não falar de proposta, mas em respeito a você que está nos assistindo. Nos incomoda essas agressões o tempo inteiro. Nós precisamos elevar o nível. Não é possível. Qualquer proposta, se você não tiver pelo menos a capacidade de diálogo, a capacidade de respeito com você que vai decidir o futuro da cidade. Marçal, 45 segundos para a réplica. Falando de respeito a quem já agrediu a esposa, tem o boletim de ocorrência. Se ela te perdoou, a cidade de São Paulo precisa te perdoar. Você podia assumir, você é homem de verdade. Quando eu falo que você parece essa fruta, que não pode falar mais, porque foi censurado, você acha ruim. Se ela te perdoou, o povo de São Paulo não vai te perdoar. Isso aqui é um debate de alto nível, mas você fica usando o seu programa de rádio e de televisão para me vincular com crime e coisa que é você que é o tchutchuca do PCC aqui, todo mundo já sabe. É interessante que vocês cobram isso, a civilidade, só que eu fui agredido num nível que nunca aconteceu, saiu em todos os jornais do mundo inteiro e aqui eu tenho que me comportar, aqui eu tenho que fazer a sua cartilha. Você usa dinheiro público, você destrói com tudo aqui, eu tenho que me comportar sendo que você é o cara que está fazendo o que você está pedindo para eu não fazer. Mais um pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes, 45 segundos para a réplica. Olha, Pablo Henrique, não é à toa que você e todas as pesquisas demonstram é o mais rejeitado. O teu desespero por aumentar a sua rejeição junto ao eleitor de São Paulo, você está despencando nas pesquisas, não justifica essa agressão toda. Não vai ser você que vai vir me provocar, eu não vou cair no seu golpe, eu não vou cair no seu golpe. Aliás, você já tem uma história de vida de dar golpes. Eu vou manter a minha serenidade, a minha tranquilidade, mas eu pediria, respeita a família, nunca levantei um dedo para minha esposa, eu amo a minha esposa, são 27 anos de casado, você está usando de um artifício que você ainda não aprendeu, só está aumentando a sua rejeição, você vai despencar mais ainda nas pesquisas. Vamos respeitar aqui a população. Obrigado.